e começar a filmar com voz aqui aqui ó arteb cb e o vento dela aqui pra você ver as caixas de ar e ó cara a estrutura dessa comba é a estrutura e a mecânica dela acho que é o ponto forte e aqui ó é onde que o ex-dono fez os remendos nela mas tá perfeita ó e aqui e as longarinas dela a longarinha em si e cara mecânica abaixo ela pra mim e falou em rica eu nunca vi uma combi com a estrutura dessa aqui viu e olha que o cara só com combi fusca e aqui pneu zama filé os de trás é os cargueiro original né é os da frente o meu mais baixo um pouquinho aqui ó defletor de escapamento o motor e a estrutura dela os pés dela e aí o suporte aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aos pés da longarina desse carro e aqui tá sujo né é uma coisa tipo assim de eu não lavo o vasoalho dela não tipo assim de jeitinho que eu peguei tá aqui a caixa de ela e ó as portas por baixo e não é podre tem aquele amarelado né é tipo ferrugem mas não é podre né dobradiça o linhamento ó dobradiça coluna, coluna, dobradiça pé da coluna pé da coluna pé da coluna não dá pra tirar ele né por causa dos bancos mas é isso aí ó o suave dela aqui dobradiça do lado de cá dobradiça dobradiça quando diz pra um carro de uso que é um utilitário né essa aqui é uma sobrevivente mesmo aqui aqui ela tem um pontozinho de ferrugem mas eu já passei aquele convertedor de ferrugem nesses pontinhos tudo dela eu já passei aquele convertedor então tipo assim aqui não é não aqui é só um emborrachamento mesmo é um pontinho só aqui mesmo então tipo assim ele não passa demais né ó aqui sujeira banqueiro solta um capim né ó estepe estepe dela nunca saiu daí eu acho selim aqui sujeira aqui aqui é um comecinho de ferrugem não é podre eu já tratei também aqui até amarela sobradiça dela ó ó o Amorilhinhas, fechaduras A porta Como se dizia, não tem pintura, né? Tá no osso Mas é aqui, ó Se eu filmo aqui Pediasso original É raridade você achar uma compra Com o Speed de aço, né? Suspensão, embuchamento, tudo perfeito Agora, onde que eu falei que era bom fazer um martelinho de ouro nela? Vou filmar aqui pra você ver Aqui, ó Como ela carregava umas caixas de compra Tem tipo uns amossadinhos De dentro pra fora E aqui, é onde que a porta abre, né? Aqui, tem um ovinho também É onde que a porta abre e bate, né? Apesar de você ver, ó E é só da metade da porta pra baixo mesmo Que é onde que as caixas batiam, né? Aqui, tem um ovinho também E aqui, eu acho que eles devem ter esfregado Vem esfregando alguma coisa nessa porta, né? Aqui E aqui, ó Tá vendo? Deu ter uma amassadinha aqui Mas o rapaz do martelinho de ouro Falou que isso aqui volta e fica zero Só que só daqui uns quatro meses pra mexer Teto A frente dela aqui É o único lugar que ela já foi repintada Aí eu fui e até fiz um Peguei uma lixinha 1500 E vim em chanela Agora daqui ela é lisa, lisa, lisa Ó Esticada mesmo Aqui, ó Começou a querer dar um furinho Eu já tratei tudo já De dentro pra fora O volume dela Ó Aqui, ó Zero Zero, zero, zero Amarelinha, fechadora Ó Agora aqui Aqui, ó Não é podre Não é podre Não tem buraco nenhum aqui, ó É aquilo aí Rancou a tinta, né? Rancou a tinta e amarelou Mas, ó Tem podre Não tem nada Aqui eu já passei o convertidor também Então não vai passar disso, né? Aqui, ó É amarelo As dobradiças As fechaduras dela O estrutura dela é Show de bola Painelzinho Corro de porta Troquei esse É novo O do óculos ali também Tem a bolsinha Não tem fogo Não tem nada Não bate nada Nada de porta Nem as portas do salão Nada, nada Câmbio, ó Ó Justo É Ó Chega de Chupar as marchas Ó Bateu na chava Ó Ó Ó Sem acelerar, ó Bateu na chava Pegou Minha primeira partida Cozinha original Cozinha original Catalizador Tudo lá Guardado Escapamento Leirada Cara Questão Estrutura É esse podrezinho Que eu te mostrei lá Cantinho Queijo Martelinho de ouro Mas agora Pé de coluna Essas coisas dela Cara Nossa Zero 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 Essas linhas Não é original Mas eu tenho as original Tricolor Guardada Vai junto Ó Dois carburador Gasolina O para-brisa Não é original Quando o caminhão Deu o canto de carroceria Lá Pegou bem aqui Ó Aí Infelizmente Trincou Ele Ó Ficou bem aqui No meio Ó Paf Foi dar um Deu um canto de carroceria Né Né Está ó Fina 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 Eu acho Que É isso A placa Ó Seu de chumbo Ó Original Dela O meio Lanterninha Tipo Luzinha De membrina Funciona Pneu Tudo Filé Reformei As rodas Funciona tudo Marca combustível Velocímetro Acendedor De cigarro Deixa eu ver se eu puxo aqui Tem os selinhos Negócio Banco Né Sugira Né Que vinha Negócio Lá Aqui Aquele borrachamento estava soltando E começando a enferrujar Aí eu tirei ele Tratei todinho essa parte Rumei uma manta terno De novo E aqui ó É onde que eu falei Tá vendo? É mal da Kombi né Enferrujar esse cantinho aqui né Mas você pode ver que está até preto Eu já tratei tudo Já está tudo tratado já E é só desse lado aqui também Não sei porquê Esse daqui zero bala Se deu certo Tratei de mão Olha o câmbio Primeira É Cara o câmbio dela é justo Justo Que toda Kombi que eu andei Você tinha que ficar caçando as marchas Essa aqui não ó Ó vai com o dedo ó Primeira Segunda Terceira Quarta É Porro de teto Tô começando a descolar aqui ó Tem que colar ele Porque ele não tem um rasgadinho Não tem nada Um pouquinho de cortesia Os bancos Traseiro Ela não tinha Eu comprei de outra Kombi Não é o mesmo tecido do dianteiro O dianteiro aqui Está descosturado Os dois estão descosturados nesse lugar Eu comecei a manta Como diz Pelo valor cara Que a tabela dela Está 18,300 Você não acha uma Kombi Com a estrutura dessa aqui E não tem Não tem mesmo E tipo assim Vai ser um rato Não bem um rato É um pátina Igual eu falo Que rato é que os negócios Tudo podre E não sei o que lá Essa não tem isso A estrutura desse carro É Show de bola É pátina mesmo Ela queimou né Que está dando o osso da pintura Adesivo Quando eu tiro ela zero E pôs ela na mercearia É o mesmo Até hoje Então Então O arco é isso aí Coluna Coluna Cara Estrutura Isso aí eu te garanto Você pode chegar e olhar É aqueles pontinhos De volta do vidro Aqui é o cantinho Na caixa de ar Aqui Esse cantinho É só um furinho Nesse do meio Aqui Olha as caixas De ar desse carro Aqui no assoalho Não tem nada E aqui No vidro De lá Só isso E se quiser Fazer um martelo De ouro Que eu particularmente Para me ficar Eu faço Que eu tenho toque De ver esses ovinhos Essas coisinhas Dá nem tem que estar Lato esticado Se você ver Metacota Minha Opala Essa é Esticada Então Acho que está Bem detalhado O carro aí As placas Já é a Mercosul Eu vou pegar amanhã Ou depois O despachante Só que aí Eu quis anunciar Ela antes Amanhã ou depois Eu já pego as placas E o documento Já dei Distoria nela Tudo beleza Então acho que é isso aí Ó Isso aqui Ela não tem ponto Nenhum É isso aí Valeu É isso aí Obrigado.